World Cup 2014, to the country, Brazil. Do dia 30 de outubro de 2007 até o fatídico dia 8 de julho de 2014, muita coisa aconteceu. Após o anúncio oficial do Brasil como país sede da Copa do Mundo de 2014, a seleção canarinho colocou em seu currículo mais um mundial, o da África do Sul. Na época, os brasileiros terminaram em sexto, após serem eliminados pela Holanda com erros de Júlio César. Desde 2006, a seleção canarinho foi comandada por Carlos Alberto Parreira, Dunga, Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari. Dunga, logo após a eliminação da Copa de 2010, foi demitido sobre diversas críticas. Mano Menezes comandou o Brasil por dois anos, porém, não conseguiu a confiança de torcedores e cartolas. Sem contar o fraco desempenho na Copa América de 2011 e os amistosos sem expressão. Foi quando Marco Polo Del Nero e Marim conseguiram nomear o treinador de seus sonhos, Luiz Felipe Scolari, pentacampeão mundial em 2002. Cinco meses depois de sua posse, em junho de 2013, o ótimo presságio começava. O título da Copa das Confederações no Brasil era um recado aos seus adversários. A seleção canarinho no Brasil seria imbatível, lutaria até o final. Apesar das manifestações políticas tomarem as ruas. No restante do ano, amistosos contra as seleções que estariam na Copa do Mundo. Austrália, Portugal, Honduras, Chile. Fred, Neymar, Daniel Alves, Jô, Hulk, Dante, jogando como nunca. Era a seleção dos sonhos para a conquista dos sonhos. Em fim, 2014 e a escalação oficial. Grupo fechado, já esperado. Júlio César, Jefferson, Vitor, Daniel Alves, Marcelo, Maicon, Maxwell, Thiago Silva, Davi Luiz, Dante, Henrique, Fernandinho, Luiz Gustavo, Hernanes, Oscar, Paulinho, Ramírez, William, Bernard, Fred, Hulk, Neymar e Jô. Nomes como Miranda e Lucas eram sempre lembrados, mas não dava mais. Era isso. Desde o primeiro jogo, o meio de campo era criticado. Faltava algo na seleção. Mas a raça e a vontade sempre venciam. Até que a Alemanha passou como quem não quer nada pelo caminho do Brasil. Jogou descomprometida e respeitosa. Mas mostrou aos brasileiros o lado mais amargo do futebol. Logo, a seleção com maior número de títulos, de goleadas, de participação em copas. Logo, o país que sempre exportou e ditou como jogar futebol. Logo, a seleção canarinho tomou uma goleada em casa, com a torcida empurrando e vibrando. Podolski bem que tentou. Pediu respeito à amarelinha e pregou a paz e o amor. Não adianta. A vergonha está na cara dos brasileiros. Agora, resta ao futebol do Brasil repensar. Não apenas na formação dos jogadores e técnicos, mas na gestão, nos cartolas. É a hora de, mais uma vez, reinventar o grandioso futebol da seleção canarinho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti